Música Juvilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor Nosso coração transborda em louvor a Ti, Senhor Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor Doador da eterna graça, enche-nos o Teu amor Tuas obras anunciam Teu poder e resplendor Céus e terra cantam índios em louvor a Ti, Senhor Vales, montes e campinas, lindos prados, verde e mar Aves, fontes cristalinas, todos querem Te adorar Aleluia, aleluia a Jesus o Redentor Aleluia, eternamente em louvor a Ti, Senhor Ao Consolador da glória, pois conforto e vida traz Aleluia, Deus da graça, Deus da paz Maravilha, graças Maravilha, graças Maravilha, graças